CT do Verde vestiu de novo a velha roupa. E o roupeiro do time é agora a prata mais antiga da casa. É do Paulão a missão primeira de vestir bem o grupo. Mas até saber o que é e de quem no novo elenco, Paulão vai fazendo o serviço de praxe. Aliás, saber quem é quem no grupo é tarefa de todos. Ainda mais que no primeiro dia de trabalho teve mais gente chegando. O atacante Gilção, que estava no Blumenau, se apresentou ontem. 32 anos, Gilção chega bem credenciado e motivado por estar jogando pela primeira vez no futebol de Minas. Com fortes razões para isso. Bastante amigos já atuam aqui, por aqui. E até moram aqui em Uberlândia, tipo o Marcel, lateral esquerda. Aí você vai pedindo informação, né? Acho que também no futebol não tem muita novidade não. O negócio é trabalhar firme e conquistar os resultados. Outro estreante no futebol mineiro é o zagueiro André Martins, o Andrezão. 28 anos, paulista de Araraquara, Andrezão estava no América de Goiás. E como boa parte do grupo, foi mais uma indicação do técnico Paulinho McLaren. Paulinho é um cara que procura tirar o melhor de cada atleta da maneira dele. Como ele jogou futebol, teve um sucesso muito grande na carreira dele, ele sabe muito bem como fazer isso. Então, ele consegue fazer com que todos os jogadores, mesmo aqueles que estão jogando e aqueles que não estão fora de campo, eles ficam felizes e motivados para quando entrar, conseguir dar um resultado satisfatório. No primeiro dia de trabalho no Ninho do Periquito, o de praxe em início de pré-temporada, Paulinho McLaren só acompanhou a movimentação do grupo no trabalho físico, técnico e de reconhecimento geral da nova casa.